Veja quanto ganha Tadeu Schmidt para apresentar o BBB. Com a chegada do BBB 23 se inicia a enxurrada de dúvidas no público sobre o programa, é uma das principais perguntas que a audiência deseja saber é Quanto Tadeu Schmidt ganha? Essa dúvida fica pairando pelo ar, e com isso se criam várias polêmicas que acabam ainda na boca do povo. Essa curiosidade acabou sendo ampliada demais, desde o ano passado, quando o jornalista assumiu o comando da atração, deixando para trás a apresentação de um dos principais programas da Rede Globo, onde ele era a estrela principal. 14 de novembro. Essa data ganhou um lugar especialíssimo no meu coração. Há exatamente um ano, eu me despedi do Fantástico. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Feliz porque eu estava encerrando um ciclo de realização total. Feliz porque eu estava partindo para um desafio maravilhoso. E também porque eu recebi uma homenagem que eu jamais imaginei receber na vida. Foi quando eu ganhei esse presentinho aqui, que fica em destaque na minha casa. Olha que bonitinho. Mas afinal, qual é o salário do Tadeu Schmidt? Bom, segundo o colunista André Romano, do site Observatório da TV, o salário inicial de Tadeu é de 400 mil reais, mas ele pode chegar até a quantia milionária de 2 milhões de reais, em cada um dos três meses do reality. Nesse caso cabe uma explicação o porquê existe a possibilidade de chegar a até 2 milhões de reais. O apresentador do BBB recebe uma porcentagem das ações de publicidade que acontecem ao longo do reality. Todos os anos, grandes marcas divulgam seus produtos no programa BBB. Todos eles sabem que o programa, dirigido por Boninho, tem uma audiência gigante e no horário nobre, assim, essas marcas aproveitam para fazer todo tipo de propaganda, para apresentar seus produtos durante toda a realização do BBB 23. O investimento dessas empresas sempre são de valores milionários, pois sabem que o retorno é garantido. Com isso, todo mundo ganha, inclusive o Tadeu Schmidt. E você sabe quanto cada participante ganhará no BBB 23? Além do prêmio máximo do programa BBB 23 ter aumentado, o que mudou também, foi o valor do cachepago aos participantes. Nesta edição, cada brother e sister irá receber 33 mil reais. No BBB 23, o valor era de 20 mil. Cada um dos confinados receberá um salário mínimo para cada publicidade que fizer no reality. Ou seja, 1.302 reais. Além desses valores fixos, os participantes ainda poderão ganhar prêmios em dinheiro nas provas ao longo do reality. Comenta aí, o que você achou dessa notícia. Clica no botão curtir. E não esquece de assinar o canal. Valeu, e até a próxima!